então para finalizar há muitos esquemas de modulação que são bastante eficientes em termos de largura de banda alguns deles por exemplo é o F7 QPSK que é um QPSK modificado para minimizar a expansão no espectro que há quando tem uma transição brusca de fase da mesma forma esse também que é o MIMO SHIFT KIN o MSK que é o pai do G MSK, ele também busca minimizar essa expansão do espectro e essas duas tem um envelope constante já que a informação está só na fase a amplitude é constante e elas são úteis quando a gente quer usar amplificadores que são de baixo custo, relativo baixo custo e aí apresenta uma não linearidade razoavelmente grande então se porventura a gente depende da amplitude aí esses amplificadores as não linearidades dos amplificadores complicam muito mais o desempenho do sistema do que quando o envelope é constante uma outra técnica que também é eficiente em termos de largura de banda é o QAM e uma que a gente não discutiu mas o livro aborda é o TCM que é quando você embute uma codificação na própria modulação e ela é eficiente mas por apresentar um desempenho melhor sem haver a expansão na largura de banda necessária então o TCM é usado por exemplo em Moodle da EOAC que foi o predecessor do DSL em outros sistemas de comunicação muitoнем E aí o o o